Tudo bem com vocês? Hoje eu vim dividir uma dica bem legal, um desodorante bem cheiroso. O mais cheiroso que eu tenho conhecido nos últimos tempos. Esse desodorante, gente, da Boninatural, que inclusive não quer focar, tá? Ele é um desodorante em spray, sem parabenos, sem cloridrato, sem triclosan, coisas que a gente... Eu particularmente não sabia nem que tinha em desodorante, tá? Ele é vegetal, tá? E mineral, 95% Ecoflendry. Ele não é testado em animais, é um produto vegano, tá? Não tem alumínio, é maravilhoso e super diferente. Gente, que cheiro é esse? É o que eu tenho pra dizer a você. Que cheiro delicioso é esse? Eu conheci esse desodorante, gente, andando no Carrefour, né? Naquela parte ali de produtos de cabelo, desodorante. E achei super diferente até que eu comprei. Eu paguei R$23, tá? No shopping, dentro do Carrefour. E é um desodorante bem legal que eu queria que vocês experimentassem, porque ele realmente segura, gente, o odor. É maravilhoso e ainda por cima é vegano, né? O cheiro realmente é bem presente. Você sente durante o dia, tá? Você dá duas borrifadas, ele é líquido, ó. Totalmente líquido. Você dá duas borrifadas e pronto. Maravilhoso, tá? Ele diz aqui que você tem uma proteção natural de 24 horas. Ainda não testei esse nível de 24 horas, né? Porque eu sempre reaplico. Mas é algo que eu gostei e realmente vou usar. Ele tem óleos essenciais de melaleuca e torana. Mas, gente, o cheiro é um cheiro tão bom. Sério. Que parece que você tá usando um perfume. Melhor do que muito perfume por aí. Então, essa é a minha dica pra vocês. Um beijão e até a próxima.